Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Espero que 100%, e é o seguinte, essa segunda-feira começou daquele jeito, hein mano? A gente já se deparou com o mapa do Cyberpunk sendo vazado, e agora o anúncio que acabou de ser revelado sobre o próximo Need for Speed, que promete chegar ainda esse ano, tá galera? O grandioso Hot Pursuit na sua versão remasterizada, que vai contar com a disponibilidade crossplay, todas as DLCs incluídas do jogo, além de gráficos totalmente aprimorados. Caso você não saiba, Need for Speed Hot Pursuit original foi lançado lá em 2010, e muito bem recebido pelos fãs, tá galera? O game contava com perseguições policiais implacáveis, com presença de carros esportivos e exóticos. E não era só carros policiais que serviam de pedra no seu sapato, tá galera? Tinha também helicópteros jogando bomba no seu carro, além de barreiras policiais que fortaleciam esse confronto. Apesar deles não revelar uma data específica sobre o jogo ainda, rolou um vazamento de que ele chegaria no dia 6 de novembro desse ano ainda, e daria uma boa ênfase no online. Afinal, o jogo vai ter suporte ao crossplay como eu falei. Portanto, jovens, bora preparar pra acelerar mais, né não? Eu curtia muito o Need for Speed Hot Pursuit, e mesmo que ele não oferecia liberdade de customização dos caos, pra aquela época os gráficos eram muito da hora, e a jogabilidade desse jogo era muito boa, tá? Enfim, qualquer novidade que rolar, além disso que eu falei pra vocês, eu vou compartilhar aqui no canal, beleza? Um grande abraço, e até o próximo vídeo, galera! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!